O verão, a estação mais quente do ano, já está chegando e com ele é preciso redobrar os cuidados com a pele. A campanha Dezembro Laranja, criada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, busca conscientizar a população sobre os riscos de contrair câncer de pele. O mote da campanha se expõe, mas não se queime. Porque falando no Brasil, um país com litoral de 8 mil quilômetros, um país tropical, fica difícil de impedir a população de se expor ao sol. Só uma coisa necessária, mas tem que ser feito com muita parcimônia e com muita educação. E a nossa reportagem foi às ruas, ouvir as dúvidas do público sobre a doença. Quando é que eu sei que eu posso ter câncer de pele? O câncer de pele varia muito. Desde um sinal que muda de cor, de tamanho, de forma, se torne assimétrico com as bordas irregulares, dois ou mais tons de cor, isso que esteja crescendo. E pode ser também uma feridinha que não cicatriza. As pessoas muitas vezes se referem a uma ferida que não cicatriza, que sangra espontaneamente. Muitas vezes pode ser um câncer de pele inicial. Quais são os tipos mais comuns de câncer de pele? O tipo mais comum é o carcinoma base celular, como eu havia dito. Ele responde em torno de mais ou menos 75% das neoplasias de pele. Em segundo lugar, nós vemos o espino celular em torno de 22%. E em terceiro lugar, vem o melanoma em torno de 3% das neoplasias da pele. Como tratar a doença? Ainda é a cirurgia. A cirurgia que resolve a maioria dos casos de câncer de pele. Quando o câncer de pele está muito evoluído, você pode fazer tratamentos imunoterápicos para tentar controlar as metástases. Mas, a princípio, é cirurgia. Independente da cor da pele? Independente da cor da pele. Dados do Instituto Nacional do Câncer mostram que, a cada ano, surgem mais de 176 mil casos de câncer de pele, o de maior incidência no país. O uso de protetor solar pode ajudar a evitar a doença. Nós sabemos que o filtro solar, os protetores solares, eles protegem contra os efeitos imediatos da radiação ultravioleta. Quais são? O eritema, que é o vermelhidão na pele, a queimadura solar, eles protegem. E acreditamos que essa proteção também se deva dar a longo prazo contra o câncer de pele. Por isso que é importante não só usar o protetor solar, como também as roupas, chapéu, boné. Todos eles ajudam a proteger a nossa pele da radiação ultravioleta. O dermatologista sócio da Sociedade Brasileira de Dermatologia é o profissional habilitado com maior experiência para poder tratar e diagnosticar seu câncer de pele corretamente. Entre no site da Sociedade Brasileira de Dermatologia e procure o mais perto da sua residência. Wellington Andrade, para a Rede Vida de Televisão.